Tchau. 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 E aí? Pode perguntar. Tchau. O pulmão das pessoas que fumam, né, são desse jeito. E o pulmão das pessoas que ficam perto das pessoas que fumam, também são prejudicados? Boa pergunta, essa daí que você fez uma excelente pergunta. Sim, o pulmão das pessoas que ficam próximos a fumantes também podem inalar e respirar, sim, essas substâncias tóxicas. Inclusive... Só que as pessoas que estão respirando devem fazer menos mal, né? Exatamente. Bom, tia, eu não fiz perto dessas pessoas que respiram aqui, que corram cigarro, porque eu não aguento o cheiro daquele negócio irritante. Você sabe como é que a gente chama? Sabe como é que a gente chama a pessoa que não é fumante, mas que ela acaba participando um pouco do fumo por estar perto de pessoas fumantes? A gente chama esse fumante de fumante passivo, né? O fumante ativo é aquele que fuma o cigarro, né? Por escolha e ele acaba também se envenenando de uma certa maneira, né? O fumante passivo, ele é aquele fumante que ele não gosta do fumo, mas porque ele tem pessoas fumantes a seu redor, ele acaba fumando por tabela, né? Então é muito complicado isso daí também, né? Tia, tanto que... Acho que meu tio, sei lá, quando ele vai fumar, ele vai pra longe, ele não fica perto das pessoas, ele vai lá pra longe, fica bem louco. Era isso que eu ia falar também, Isa. Eu tenho um tio que ele fuma, né? Aí quando ele vem pra cá, toda vida que ele vai fumar, ele vai pra cá, sabe? E quando eu vou falar com ele, ele manda eu sair. É, porque é uma pessoa que respeita, né? Ele respeita você. Ele sabe que ele tá fazendo mal, né? Pro corpo dele, mas ele não... É a mesma coisa com o meu tio, tipo, ele não sai de perto, mas ele fala, Ei, gente, botem a máscara de vocês que eu vou fumar aqui, viu? Isso. Mas, como a Liana perguntou, não é somente pra quem fuma perto de nós, né? Às vezes nós estamos morando num lugar, não é o nosso caso, né? Aqui na região do interior, mas, às vezes, a gente tá morando num lugar onde são cidades grandes, onde a poluição atmosférica também é muito intensa. Eu morei numa cidade grande a minha vida inteira e não tinha somente a questão ali também da poluição, mas também partículas de poeira e tudo isso danifica muito o nosso organismo, né? Então, quando se trata de saúde pública, a gente precisa realmente ter isso em mente. É uma questão que a gente precisa lutar, uma questão que a gente precisa conhecer, né? Essa questão de diminuir a emissão dos gases tóxicos na atmosfera é falado em todos os lugares do mundo. É uma problemática pro nosso tempo, né? Muitas pessoas, ao ano, morrem de problemas respiratórios e isso acontece não somente pelo uso de drogas listas ou ilistas, mas também por conta da poluição que é exalado gases tóxicos através do quê? Das motos, dos carros, né? Na nossa atmosfera. O ser humano está matando o ser humano. É, exatamente. O ser humano está nos acassoando. Eu não ia falar nada, mas eu tava pesquisando uma coisa bem diferente, só que eu acabei assistindo um vídeo, né? É, que quando eu acho que isso justifica mais ou menos o porquê uma pessoa que não consegue parar de fumar. Quando ela fuma pela primeira vez, né? E ela gosta, ela sente prazer, ela libera um hormônio. E aí, cada vez que ela vai fumando mais, mais ela vai precisar daqui pra ela sentir a mesma, a mesma sensação que ela sentiu da primeira vez. Então, hoje ele fumou um, aí daqui a dez anos ele já fuma uma vez. Exatamente. É como a gente estava estudando aquela questão das sinapses neuronais, né? Quando a gente estava estudando o cérebro, o nosso cérebro, na hora que a gente estava estudando, nós percebemos que ele é bem pequenininho, ele fica aqui na nossa cabeça, ele não ocupa tanto espaço assim, mas ele gasta muita energia, né? É o nosso cérebro. Ele gasta 20% de todo o oxigênio e de todo o alimento que você ingere, certo? Então, é um órgão pequeno, mas que ele consome muita energia. Por isso que é muito comum, às vezes, as pessoas passarem muitas horas dirigindo e elas não fizeram nenhum trabalho muito pesado, mas elas sentem um cansaço físico muito grande, né? Porque o cérebro, ele está ali com constante momento trabalhando, prestando atenção aqui, e são muitos pedais, né? E tal pra dirigir, então é muita coisa, consome muita energia do cérebro. O que o cérebro, ele faz? Ele cria sinapses, que são caminhos, né? Conexões, que pra economizar energia, eles deixam salvo esses caminhos, vamos dizer assim, né? A pessoa foi lá, ela estava nervosa. Aí ela foi lá e fumou. Um hormônio foi liberado pra corrente sanguínea dela. E o cérebro adota aquele caminho como um escape. Toda vez que ela se sentir cansada, ela vai querer relaxar, ela vai querer recorrer ao sinado, por exemplo. Ô, tia. Cigarra é... Oi? Cigarra é tipo aquele povo do... Aquele programa que eu esqueci o nome, quilos mortais, que eles comem pra se sentir migão. Isso, do mesmo jeito. Assim como a comida... Não dá pra falar, eu assisti, quilos mortais. Assim como a comida, ela passa a ser um esquema de escape, né? De fuga, né? Pra que esses hormônios sejam produzidos no organismo, né? A pessoa recorre à comida. Tem pessoas que recorrem ao fumo. Ou ao uso de algum tipo de medicamento. Então, o cérebro meio que ele estabelece uns caminhos e deixa salvo lá. Então, pra ele não gastar mais energia, ele só manda a pessoa direto fazer aquilo ali. Ele controla meio que aqueles processos de defesa, de escolha. Por isso que uma pessoa, quando ela tá fumando, e ela é fumante, ela quer se livrar, ela quer se soltar do vício. Ela vai sofrer um bocado, porque ela vai ter que forçar o cérebro dela a criar um novo caminho pra ela encontrar um novo escape que não seja danificante, danoso para o corpo. Então, essas doenças, elas não agem somente no corpo em determinado esquema, assim, de sistema respiratório ou sistema digestório, por exemplo. Essas doenças atingem o psicológico da pessoa e fazem com que o corpo dela sofra mutações, né? Então, é muito interessante que, quando uma pessoa for ter uma espécie de decisão pra se libertar desse vício, ela também encontre ajuda psicológica. Porque ela precisa entender como que o cérebro dela tem que funcionar a partir daquele momento, pra ela poder se desviar desse processo. Você quer falar alguma coisa? A produção quer falar aqui alguma coisa? Diga, produção. Depois eu quero falar também, tia. Eu também quero falar depois. A gente vai falar já, já, sobre isso aqui. Vocês podem perguntar. A Nana quer perguntar aqui um negócio? Eu chego já no assunto. Senta aqui, já, já eu chego aqui. Pergunta. A Liana vai perguntar, depois a Roberta pergunta. Diga. É, a Emily? Não, eu perdi. Pronto, então vai. Não, eu perdi. Tá. Tia, uma pergunta. Pergunta. Diga. O pulmão das pessoas fumantes, né? São pretos e tal. É, acontece a mesma coisa com as pessoas que moram, tipo, em cidades grandes, que inalam muita poluição, muita coisa de carro, essas coisas. É, não na mesma proporção, porque o fumo, ele tá, assim, mais focado mesmo pra escolha da pessoa, né? Mas sim, acontece sim. A pessoa, parte daquele, daquela poluição que tá ali nas cidades grandes, é sim, inalado pela pessoa, assim. Gerando esses, esses, esses... O maior problema é a pessoa, tipo, já tá viciada no fumo e querer parar. Porque eu tenho uma amiga da minha avó, que ela fuma direto, só que ela vive fininado com a Paraná, mas ela não consegue. É por causa disso. Ela sabe ser a liberdade. Você precisa de uma ajuda psicológica pra você compreender como é que o funcionamento do seu cérebro, pra você estimular ele a agir da maneira como é contra a mão. Porque o cérebro, ele tá assim, ele tá tão acostumado a ir naquele caminho, ele tá tão acostumado a ir pra aquela linha, que ele não quer gastar mais energia pra pensar numa outra alternativa, né? Então, o psicológico é abalado e afetado diretamente. Quando o psicólogo, ele vai fazer a intervenção, ele vai fazer a pessoa mudar de direção e não é uma coisa, assim, de uma noite pra outra. É gradual. É como se você imaginasse assim, ó. Imagina uma mata bem fechada. E você tem que chegar até o centro dessa mata, né? Hoje você vai, pega o facão, você vai e carpina um quilômetro. Aí você volta pra casa um quilômetro a pé. No dia seguinte, você tem que andar aquele um quilômetro de novo e continuar carpinando mais pra dentro. Aí você carpina mais um quilômetro. Como você tinha andado um quilômetro e você teve que carpinar mais um quilômetro, você já tem que voltar dois quilômetros a pé, né? No terceiro dia, você tem que andar dois quilômetros a pé, carpina mais um quilômetro, tem que voltar três quilômetros a pé. E assim você vai criando um caminho. Quando você chega lá no centro, o caminho já tá pré-estabelecido. Você não vai precisar mais sofrer pra carpinar. E são essas as sinapses que o nosso cérebro faz pra nos ajudar a encontrar estímulo pra gente poder se livrar desses vícios. Interessante. É que eu tenho uma amiga, né, que a avó dela mora junto com ela. Aí ela falou que quando ela morava junto com a avó dela, só que na casa da avó dela, a avó dela fumava, né? Aí ela dizia que ela não gostava que a avó dela fumava. Aí ela ia escondida, pegava o cigarro, cortava, jogava no lixo e a avó dela ficava morrendo de raiva. Aí a avó dela parou de fumar. É uma coisa assim, um pouco recomendada. Sim. Só fazendo raiva mesmo. Eu conheço uma mulher que ela era fumante. Só que daí, quando ela teve um filho, o filho dela era asmático. É, né? Sim. Aí ela ficou, tipo, além do filho dela ser asmático, boa parte da família dela também tinha algum histórico de doenças respiratórias que atacavam, assim, que não, tipo, atacavam de surpresa e que eram frequentes e tal. Ela, tipo, ficou pensando no que ela estava estragando, no que ela estava polícia da visca do filho, a vida do filho dela e daí ela começou a praticar. Claro, não foi assim do dia pra noite, porque ela era fumante há bastante tempo. E, além disso, sabe o que ela fez? Ela pediu pro filho dela começar a jogar as caixas de cigarro fora e começar a dizer, e começar a chamar a mãe pra sair, tipo, Mãe, vamos molinha nesse lugar, vamos tomar um sorvete e tal? Uhum. É. A minha mãe teve problema de vício, né? Ela ficou 20 anos fumante, né? É muito difícil parar as suas mãos. Ela conseguiu se livrar, ela conseguiu se libertar dessa forma aqui. Na época que ela fumava, o Brasil passava por uma crise econômica muito grande. Então, ela me teve, eu fui a primeira filha dela, né? E ela fez o seguinte. Você é mais velha, né? É, ela falou assim, cada vez que eu for, porque naquela época, acho que até hoje, né? O cigarro, ele era vendido na padaria. Hoje, ou aqui em Tabuleiro não é assim, mas lá em São Paulo é. O cigarro é vendido na padaria. E na padaria, lá em São Paulo, na padaria se vende leite. Aqui a gente vende leite no frigorífico, mas lá, pão, leite, era vendido tudo na padaria e cigarro também. Aí, toda vez que ela ia comprar cigarro, ela, em vez de comprar o cigarro, ela comprava um litro de leite e trazia e colocava no congelador. E aí, ela sentia vontade de fumar, ela ia na padaria e aí, quando ela ia pedir o cigarro, ela pedia um litro de leite e colocava no congelador. Naquela época, o litro de leite vinha nos saquinhos, né? Assim. Aí, chegou um dia que ela abriu o congelador e tinha quase 20 litros de leite lá dentro. Aí, ela se deu conta do quanto dinheiro ela estava gastando com cigarro e o quanto de comida que ela estava tirando de mim por ser filha dela, porque eu comia muita papinha, mingau, era criança, né? Bebezinha. Então, ela dizia, poxa vida, eu estou fumando a papinha da minha filha, né? Eu estou tirando da minha filha o direito dela se alimentar enquanto eu estou gastando dinheiro com cigarro. E foi essa conscientização que fez ela parar de gastar dinheiro com cigarro. Mas, não foi uma coisa fácil, mas ela conseguiu vencer, né? Então, quando vocês podem ver... Diga, pode dizer. Quanto mais fácil que a pessoa está fumando... E liga essa microfone, né, Roberto? Ele fica dando eco. Ah. É... Eu esqueci o que eu ia dizer, tia. Pronto. Então, nós vamos fazer assim. Vovó fumava. Vovó Joana. Não sei. Quando ela era mais jovem. Não, quando ela era jovem, ela fumava. Vovó Luiz também fumava. Depois, eles conseguiam sair do vício. A gente já viu aqui essas doenças, né? No videozinho que eu passei pra vocês de introdução. Por que as pessoas não estudarem? Mas, só respondendo isso aqui pra Nana, né? Isso aqui é um inalador, certo? E o que é isso? Esse inalador aqui, ele serve no tratamento da asma. A asma é uma doença que ela, geralmente, ela é alérgica. E ela vai agir na questão dos brônquios, deixando a passagem de ar bem pequenininha. Por isso que a pessoa sente muita falta de ar. Porque ele vai diminuir, né? Ali, a passagem do ar. E a pessoa vai sentindo aquela sensação de enforcamento. Sabe? Aquela sensação, né? De que ela não consegue respirar. Então, esses inaladores aqui, tem uma medicação dentro dela. Que quando ela puxa com a boca, né? Vai dilatar de novo, né? O caminho, né? Da passagem do ar pelos brônquios. E ela volta a respirar normalmente depois. Mas, isso aqui tem um tratamento que demora bastante tempo pra acontecer. Tem que ter muito tratamento. A pneumonia, ela é uma infecção, né? Que acontece ali nos pulmões. Pode ser causada por vírus, por bactéria, por reação alérgica, por fungo, né? Geralmente, a pessoa sente muita dor no peito, febre. Geralmente, ela tosse muito, né? E aí, ela começa a sentir... Eu quase fui internada por causa de pneumonia uma vez. Uma vez não foi no ano passado, aliás. Isso. Aí, geralmente, a pessoa fica muito cansada, né? Falta oxigênio no sangue. A respiração dela fica muito acelerada e tem baixo oxigênio no sangue. Então, dá um desespero muito grande na pessoa que tá com pneumonia. A bronquite, ela é quase a mesma coisa, né? Só que, o que que acontece aqui? Ela vai acumular uma parte de secreção, né? Dentro dos bronquios, fazendo com que eles fiquem sempre inflamados, né? E o ar não consiga passar direito. Então, geralmente, quando a pessoa tá com bronquite, ela tem falta de ar e tem aquele chiado no peito. Parece que quando ela respira, o peito dela canta, né? E a bronquite... Não quero ter bronquite. É horrível. A bronquite pode ser passageira. Muito. Mas ela pode ser duradoura, né? Não quero ter nenhuma doença. Nome de Jesus. Tá bom. E aqui tá um esquema, né? De como que acontece aqui a questão da bronquite, ó. Perceba que aqui, ó, o bronquíolo normal, aqui é a passagem de ar normal. E aqui é quando existe uma obstrução. Porque ele tá inflamado, então o ar também não passa. Diminui bastante. Diminui muito. E a capacidade de respiração da pessoa diminui muito também, né? Aqui a gente tem... Oi, pode falar. Fiz um negócio muito feio aqui. Quem quer perguntar? Quem quer perguntar? Ed. Diga, pode falar. Eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Pronto, agora fala. Pronto, agora fala. Tia, assim, não é grávida, profumante. O bebê dela pode ter problemas asmáticos? Ó, o fumo, ele pode trazer vários outros problemas também. Não só um problema, talvez, respiratório, né? Porque, por exemplo, a gravidez é a parte, é o momento em que a mãe, ela tá passando tudo aquilo que ela recebe, tudo aquilo que ela se alimenta, é pra criança. Então, se ela tá fumando, e a gente sabe que o cigarro, ele tem mais de 4.500 substâncias, todas cancerígenas, Isso vai causar, não somente problema no pulmão da criança, mas má formação no bebê, na placenta, aumenta as chances do bebê nascer antes do tempo, com baixo peso, né? A mulher pode ter trombose venosa, né? Ou seja, várias coisas podem acontecer, inclusive a morte, ou do bebê ou dela. Então, fumar na gravidez é muito... É se tomar cerveja, né, tia? É muito problema. Sabe o que que acontece? As vezes... As mulheres não podem andar de salto contra a criança. Por causa da coluna dela. Porque senão machuca a coluna dela. E também ela pode cair, né? Tem que evitar esse negócio. As vezes, as mulheres fumam e dizem assim, ah, não tem nada não, não causa nada não. Mas lá na frente, a criança, ela pode desenvolver algum tipo de anomalia. E isso pode ser, sim, por conta do uso de drogas durante a gravidez. Quando eu falo drogas ilícitas e não ilícitas, tá? Efisema pulmonar. Efisema pulmonar, a gente já viu, já falei pra vocês, Que é quando os alvéolos pulmonares, né? Eles vão ser destruídos. Os alvéolos são aquelas bolinhas, né? Que deixam o pulmão, né? Bem elástico, né? E isso faz com que o pulmão fique mais rígido. Ele fique mais duro. Então, a pessoa acaba não tendo mais a capacidade de trocar oxigênio com gás carbônico, né? Falta oxigênio no corpo e a pessoa falece, né? O meu pai, o meu pai teve problema com isso. Meu pai morreu de, como é o nome da doença que ele teve, meu Deus? Foi um câncer na parede do pulmão. Como é que é o nome? Eu esqueci agora. Como é o nome? Ô, Jesus, peraí. Deixa eu digitar aqui que eu esqueci o nome. Câncer na parede do pulmão. Na parede do pulmão. Como é que é o nome disso? Não tem aqui falando. Ele não morreu de tumor. Ele morreu de câncer na parede do pulmão. Como é que é o nome? Não é efizema. Eu esqueci o nome da doença que meu pai morreu. Meu pai não fumava mais. Efizema é quando o pulmão fica endurecido. O meu pai não fumava mais. Tinha 20 anos. Mas aí, depois de 20 anos, a doença apareceu. E aí, ele faleceu. Esqueci agora o nome. Aqui não é tumor. É câncer na parede do pulmão. Isso é a prova viva que as coisas que a gente faz hoje podem prejudicar a gente. Com certeza. Bem depois. Com certeza. Ele ficou 20 anos sem fumar. E mesmo assim, as substâncias cancerígenas permaneciam no corpo dele. A página 28 nós já fizemos, né, gente? Graças a Deus, na última página que a gente já fez. Ô, tia, tia, não sabe o que eu fiz hoje, tia? Derramei café na cama da minha mãe. Ai, meu Deus. Meus pêsames, viu? Sua mãe vai ficar muito brava com isso. Tia. Liana morreu e eu nem sabia. Né? Não, gente. Deixa eu mostrar. Ó, é porque nós estamos colocando a cerâmica. Ó que lindo o meu quarto ficou. Aí, como eles foram colocar a cerâmica no quarto da minha mãe hoje, as coisas dela estão tudo aqui e foram. Só que o colchão não podia ficar no chão. Aí meu pai teve a brilhante ideia de deixar o colchão em cima do meu. Aí eu fui tomar café, deitada na cama. E ganhando bem. Aí, antes mesmo dela chegar, eu já tinha avisado pra ver se ela coisava, mas não na não tinha o colchão em cima do meu. Mas aí, pelo menos eu limpei esse negócio que fica aqui, ó. Eu limpei o que eu sujei. Não vou deixar tudo pra eu não. Tia, pelo amor de Deus, tem um povo aqui do lado que gosta de trocar fogo nas coisas. Viu? Ontem passou o dia todo dia que deu o dedo, né? Esse cheio de fumaça na casa todo dia e começou de novo. É o que é o mesmo que eu disse. Denuncia! Ô, tia, você não viu? O fogo tava maior do que as carnaúba. Eu vi. Tinha um fogo quando eu tava indo pro Rio, mas minha mãe e meu pai, que não foi tão grande que chamaram até os bombeiros. O povo morre e não sabe por quê. Eu vi. É, pois é, porque é isso. Morre e não sabe por quê. Eu e o povo na rural, né? E pra passar pra onde eu moro, tem uma pista. Aí tem um lado que fica tipo lixo, essas coisas. Aí botaram fogo. Só que atravessou a pista e tocou fogo aqui também. Então, deixa eu falar uma coisa pra vocês, ó. Presta atenção. Ser humano matando um ser humano. Peraí, pessoal. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Às vezes, eu sei que vocês querem comentar os assuntos, a gente tá muito preso dentro de casa, né? A gente tem que falar. Mas a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Essas aulas aqui são gravadas e essas aulas, às vezes, vão pra internet, né? Claro que eu vou editar essa parte, né? Tenho que me lembrar de fazer isso. Mas é importante a gente não comentar determinadas coisas, porque a gente não sabe, né? A procedência delas, tá? Então, assim, no momento, a gente pode falar a respeito dos problemas pulmonares que a gente pode adquirir, aspirando ou inalando, sim, a fuligem dessas fogueiras. É muito prejudicial. Por quê? Porque a mata, né? A vegetação, ela é material orgânico. Então, quando ele pega fogo, ele libera o quê? Ele pega fogo, ele é composto... Todo material que já é orgânico, ele tem carbono, né? Na sua composição. Quando o carbono, ele entra em contato com o fogo, ele vai produzir uma substância nova. Ele vai produzir o dióxido de carbono. Então, isso, quando entra no pulmão, ele é altamente letal. Então, sim, tem que tomar cuidado. Quando vocês começarem a sentir o cheiro de queimadas, né? De fumaças, vocês têm que tomar cuidado pra vocês não inalarem, não respirarem essa fumaça. Porque ela é muito prejudicial. Eu descobri aqui o nome da doença que meu pai faleceu, né? A parte dela é chamada de linfoma. Linfoma é um tipo de doença, né? Um tipo de câncer que dá no brônquio, né? Então, meu pai, ele perdeu muito peso. Meu pai perdeu 30 quilos. Ele era um homem que pesava mais de 100 quilos, né? Quando eu fui vê-lo no hospital, ele tava mais magrinho que o tio Robson. Nossa! Inclusive, ele teve que usar as roupas do tio Robson porque não cabia mais nenhuma roupa nele, né? E ele faleceu bem novo. Ele tinha 52 anos de idade. 50? 52. Já faz 10 anos que ele faleceu. Ele tá bem velhinho agora, né? Dando bronca em mim. Mas ele já foi, né? E ele também. É. Então, a gente vai fazer o que agora, né? Fazer algumas atividades até as 5 horas da tarde, tá bom? Vamos ver até onde a gente consegue ir. A minha intenção é que a gente vá até a página 35. Mas vamos ver se a gente consegue. Estamos na página 30, tá? Então, aqui tá assim, ó. Leia a afirmação a seguir. Enquanto ainda não tem dentes, bebês não podem realizar a mastigação. Sua digestão, portanto, não inclui processos físicos, acontecendo apenas por meio de processos químicos. Você concorda com essa afirmação? Sim. Ah, ué. Sim. Por que se a gente... Se a gente não tiver... Realmente, eles não realizam a mastigação. Mas eles comem, né? Aquelas papinhas de neném que é mais fácil pra eles engolir. É, porque é líquida, né? É. Então, aqui no caso... Mas... É. Então, a afirmação tá dizendo que o processo não inclui... A alimentação deles não inclui processos físicos. Então, a alimentação só acontece com processos químicos? Não, porque querendo ou não, eles comem. Só não fazem o processo de mastigar, porque eles ainda não têm os dentes. Muito certo. Se eslambou-se inteiro, então tem. Então, vocês podem registrar aí, ó. Bom. A gente não concorda com essa afirmação, por quê? Porque os processos físicos da digestão, né? Que é o processo de mastigação, né? Que reduz aí a proporção dos alimentos. Os alimentos também são realizados pela língua e também pelos movimentos peristálticos do esôfago. Ele pode não ter os dentes, mas ele também não vai comer uma comida muito sólida, né? Então, a língua também vai ajudar a diminuir, né? As proporções de comida. E os movimentos do esôfago também vão administrar essa diminuição do alimento. Pra quando chegar no estômago e no intestino, ele continuar com os processos químicos. Então, mesmo assim, mesmo o bebê não tendo dentes, ele desenvolve aí tanto o processo físico como o químico, tá bom? Anotem aí as suas respostas, tá bom? Tia, eu posso uma minha resposta? Pode. Eu coloquei assim, não, pois a língua e os movimentos peristálticos também reduzem o tamanho do alimento ingerido. Isso. Tentem colocar as respostas do jeito como vocês compreendem, tá? Procure fugir da cópia, tá? Faça do melhor maneira que você puder. Tentem colocar as respostas do alimento ingerido. Tentem colocar as respostas do alimento ingerido.